Estamos aqui nesta noite para cultuar, para louvar e curar aquele que é digno de receber toda honra, toda glória, todo louvor e toda bênção. Aos senhores e senhores, ao reino dos reis, ao nosso Senhor Jesus Cristo. Este culto que nós oferecemos a Ele, nós vamos cantar o hino, vamos começar a cantar, o hino de número 7, Maravilhas de Bruna. Convida a igreja que possa passar a se colocar no pé. Convida a glória e de brisa a vontade, com dó de chupro e currinha a mar. Ó coração, transformante de graça, seu grande amor, com Deus brinde e irmã. Convida a glória e de brisa, com dó de chupro e currinha a mar. Mas se procura aos homens perdidos A nossa vida é sempre a maior A nossos pais nos contaram a glória De Deus salvando o mundo prazer Que nas despesas nunca recebemos Que nos salvou o Seu grande poder Lúcia na terra, que nas caminhas Ai, amei, 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 amei A nossa vida é sempre a maior Lúcia também, amei, amei, amei A nossa vida é sempre a maior Lúcia na terra, que nas caminhas Vai aumentando o poder do Senhor Mas se procura aos homens perdidos A nossa vida é sempre a maior Lúcia na terra, que nas caminhas Lúcia na terra, que nas caminhas E a nossa vida é sempre a maior Lúcia na terra, que nas caminhas E a nossa vida é sempre a maior Lúcia na terra, que nas caminhas Cíntia, que na terra, que nas caminhas E a nossa vida é sempre a maior Lúcia na terra, que nas caminhas Lúcia na terra, que nas caminhada Sobre as nossas vida Mãe, que não tem demais Senhor, pelos Teus cuidados, meu Pai, pela Tua graça, Senhor, pela Tua misericórdia. Senhor, estamos aqui, Senhor, reunidos para juntos, meu Pai, louvar-nos e agradecer o Teu nome, Senhor. Pai, que o Senhor possa estar sondando, Senhor, cada coração aqui esta noite, Senhor. O Senhor possa estar atendendo as necessidades, Senhor, de cada pessoa que veio aqui, Senhor, juntamente conosco, para louvar e agradecer o Teu nome. Pai, somos gratos por tudo o que o Senhor tem feito e tudo o que o Senhor vai fazer. Muito obrigada, Senhor, em nome de Jesus, que nós oramos. Amém, Senhor. Amém. Só mais um pouquinho, então, irmãos, nós temos um bom momento sentado. Eu quero convidar os irmãos a ler suas bíblias no Salmo de número 96. Mas eu quero convidar os irmãos a ler as bíblias de verdade. Não esperar que eu realmente lide. Quero que os irmãos, eu sei que eu sou pastor, que eu sou pastor, mas é muito bom que os crentes, os evangélicos, os cristãos, os verdadeiros, carregam as suas bíblias. Mesmo com toda a tecnologia, com fé permitida hoje, é interessante nós adotarmos a Palavra de Deus e carregá-la. Vamos lá para os nossos corações, mas também para os nossos cultos. Salmo de número 96. Leitura responsiva. Estarei vendo os versos simples e o nome dos versos padres. Essa é a minha tradução, o povo de Cântico, é ele e o verírio. E começa assim. Cante ao Senhor, o povo de Cântico. Cante ao Senhor todos os habitantes da terra. Cante ao Senhor, bendicei o seu nome. Anunciai a sua salvação de dia a dia. Anunciai a sua glória entre as nações, seus feitos maravilhosos entre todos os povos. Porque Deus é o Senhor, bendito de louvor, mais tremendo do que todos os deuses. Todos os deuses das nações não passam de ídolos, mas o Senhor pelos céus. Dê ao Senhor, bendito de louvor, mais tremendo do que todos os deuses. Dê ao Senhor, bendito de louvor, mais tremendo do que todos os habitantes da terra. Dizem entre as nações, o Senhor também. O mundo também se demará para a vida de santos. Ele jogará os povos com infestão. Quem desiste dos céus, exulte a terra. Que sonhe o mar e tudo que nele existe. Alegre os irmãos com o mundo que há nele. E então os irmãos já dão a todas as práticas do nosso. Cantem diante do Senhor, porque Ele vem. Vem julgar a terra. Julgará o mundo com justiça e os povos com a sua fidelidade. Que o Senhor me abençoe após a lembrança da Tua Palavra. Os irmãos podem se assentar. Este salmo que nos convida a louvar e adorar o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ao nosso Deus Todo-Poderoso. Este salmo é o convite para nós fazermos. O salmo que nos convida a louvar e adorar o nome do Senhor em qualquer lugar. Independente do lugar que nós estejamos. O salmo que nos convida a louvar o nome do Senhor. Aqui diz. Cantem ao Senhor o novo canto. Cantem ao Senhor todos os habitantes da terra. Cantem ao Senhor o bendito no seu nome. Cada dia proclamem a sua salvação. Então este é o convite do salmista para todo o povo de Deus. Comunicações de nós que têm os seus avisos podem estar fazendo neste momento. Amém?